Parabéns! Hoje é o aniversário do nosso casamento. Um dia cheio de amor e alegria. Um momento especial para relembrar todos os bons momentos que vivemos durante estes anos. Carinho em cada detalhes, das risadas partilhadas em família, das noites passadas na companhia um do outro. Que Deus abençoe cada passo da nossa jornada. Que possamos celebrar muitas primaveras juntinhos. Te amo. Um brinde à nossa felicidade.